Sr. Henrique, uma semana já de liberdade. Mico, tá assistindo a Fazenda? Largou de mão? Como é que tá? Não, tô assistindo, tô acompanhando. Eu não vi a briga de hoje que você falou que teve, né? A da Nádia com a Jaque? Foi Nádia e Jaque? Nádia e Jaque. Estranho, né? Porque duas pessoas estão tranquilas. Quase não brigam, quase não gritam. É tão atípico lá dentro, esse tipo de coisa dessa, né? Você falou já que era uma coisa muito fora da sua realidade. Como é que era pra você ali quando começava uma treta dessa de gritaria? Então, nos primeiros dias, eu ficava muito preocupado, assim, eu levantava pra querer separar, falava, calma gente, vamos conversar. E aí, primeiro eu vi que a galera brigava e dava uma hora, duas horas, tava todo mundo um melhor amigo já. E depois eu vi que não adiantava muito tentar separar, e eu comecei a ficar meio insensível pras brigas, né? Então você vê que várias cenas a galera tá brigando, e eu tô comendo, eu tô tomando meu café tranquilo. Bem de boa. Bem de boa, se tornou normal, né? Se tornou o meu novo normal lá dentro. Quem que você acha que era mais difícil, assim, de conviver lá? Então, a Nádia é complicado, né? Mentira. Por incrível que pareça. Caramba, Nádia? Mas assim, porque ela, ela... Às vezes pegava algumas coisas pra criar atrito que, assim, não fazia sentido, sabe? De negócio de cama, de edredom. Toalha. Teve toalha? De toalha, teve, teve toalha. Teve banheiro? Banheiro... Vou me trocar no banheiro e ninguém vai usar? Teve uma dessas. Ih, rapaz, qual mais que tem? Deixa eu ver. A gente podia fazer um bingo. Vocês tão me perseguindo, teve? Não, essa é todo dia, né? Ah, peraí, peraí. Teve que os meninos cantaram a música, que eles não faziam ideia de quem era. Terror psicológico, você ouviu? Terror psicológico. Deve ter rolado também. Coação, me coagir, me coagir. Ela me chamou ao vivo que eu coagir ela, entendeu? Terror psicológico, coação. Atenção, mulheres. Atenção, mulheres do Brasil. Não é baritô, bingo. Você vê que o modus operandi ali é padrão dela, né? Mas você acha que ela tem chance de ir para a final? Para a final, acho que não. Depende muito de formação de roça, né? Mas eu acho que dos favoritos que eu estou vendo ali, Jaque, Lucas, André e Márcia, né? Acho que são... Jaque, Lucas, André e Márcia. São os mais fortes. O Lucas, ele chegou a ter um favoritismo ali, né? Um pouco no começo e muito quando a Raquel saiu, ele era o nome ali para ganhar. E a gente tem percebido, né? A gente não sabe a porcentagem de quem volta. Mas a gente tem percebido agora, né? Essas últimas enquetes, últimas roças, que pode ser que seja caindo. E a Márcia ali, a Jaque, o André voltando a pegar o lugar. Você agora que está assistindo e vendo o jogo aqui de fora, como você explica isso assim? Por que você acha que o Lucas deu uma caída no conceito da galera? Então, o favoritismo dele foi logo naquele momento ali da Raquel, né? Que eu acho que ele ficou como um grande protetor ali, né? Que ela até chama do gigante gentil. E quando ela foi expulsa, eu acho que ele saiu muito, né? Como o grande protetor ali. Por isso que ele estava no favoritismo. E aí, querendo, não cai um pouco, né? Ele é um cara que tem umas brigas pontuais, mas ele não gera tanto atrito e conteúdo como a Jaque, por exemplo. A Jaque é uma pessoa que o dia inteiro ela é daquele jeito, né? O Lucas, ele é mais pacato, ele é mais na dele. De vez em quando, ele briga. Então, acho que foi um movimento natural, né? Acho que, não sei que o pessoal comece a atacar muito o Lucas de novo, como foi no começo. Eu vejo ele nisso daí, segundo, terceiro lugar. Você acha que ele não ganha? Não sei, a Vidente falou que ele ia ganhar, né? Uma Vidente, que ele falava isso direto lá dentro. Mas segundo a Vidente, ainda era para rolar duas expulsões, e agora ele saiu tomar uma xinga. Mas dá tempo ainda, né? Dá tempo. A ambulância rolou. A ambulância rolou? Rolou. Ok. Não sei, eu não sei se eu posso falar isso. Pode, já começou? Exclusivo! Ambulância rolou, o Lênin está mais perto da profecia. Eita. Quem foi de ambulância? Eu não sei se eu poderia falar isso. Então, é... Se eu me ferrar, você vai junto, hein, Lucas? Não. Eu sou imprensa. Você está me coagindo ao falar isso daí. Eu estou te coagindo? Atenção, jornalistas. Atenção, jornalistas do Brasil. Não permitam que participantes te coajam ao vivo. Isso é terror psicológico que você está fazendo comigo. Eu vou falar de uma maneira rápida, assim. Teve, depois da prova de um lampião, a Jenny... Ok, não precisa falar novos. Não precisa falar novos. Não, coitado. Teve uma ambulância, mas não foi nada grave, assim. Mas teve uma ambulância. Mas ela passou mal e teve que... Ela, uma mulher. Tiveram que atender. Tiveram que atender. E é assim... Então, foi a ambulância e uma expulsão, por enquanto. Calma aí. Então, espera aí, que a ambulância é novidade. Teve a ambulância e teve a expulsão. Faltam duas expulsões. E um cala-boca, né? E um cala-boca. Estamos chegando próximo dessa profecia. E eu achei que o cala-boca ia vir. E eu também achei que era da Simeone, né? Da Simeone, também achei. Muito bem, muito bem. Agora, Lucas, você falou que ele não... Você acha que fica segundo ou terceiro. Hoje, quem você acha que é a pessoa que ganha fazendo? A Jaque está com um grande favorito, né? É a sua torcida? Não, minha torcida ainda vai para o Rada, né? Eu imagino que seja bem difícil ele ganhar. Será? Às vezes dá, né, meu? Tudo pode acontecer, né? Tudo pode mudar ali. Porque é um cara muito do bem. Acho que, às vezes, ele caiu em umas pilhas erradas. Esse atrito com a Márcia ali não ajudou muito também. Mas eu gostaria que ele fosse longe no jogo, sabe? Se não for para ganhar, que ele vá longe. Mas, pela lógica ali, eu imagino que a Jaque vai ganhar. A gente estava... Eu estava falando com o Sanderão, tem uma teoria lá de dentro. Não sei se quando você estava, já falava isso. Que todo mundo que entrou na fazenda, no pau de arara, está saindo um por um, né? Foi Laranjinha, Cariuxa, Jenny... Não, Laranjinha não estava no pau de arara. Só sobrou... Ah, não quebra a nossa teoria. Não, mas a teoria está boa. Porque foi eu, Sander, Cariuxa, Jenny, Simeone, só falta o Rada. É, agora só falta o Rada mesmo. A Natália também. A Natália não estava no pau de arara. É, mas do pau de arara só falta o Rada mesmo, é isso? Só falta o Rada. O pau de arara, coitado, já foi a ser destruída. E será que vai... Nossa, maldição essa daí.